Olá turma do quinto ano, bom dia a todos vocês. Mais uma terça-feira nós estamos aqui para estudarmos, para atendermos, para nos encontrarmos novamente. Você de casa, eu daqui da escola, então você de casa, eu lá da minha casa, onde você está assistindo a videoaula, mas o importante é que a gente está aprendendo. A gente está aqui nessa batalha diária, todo dia, e a gente vai vencer, não é verdade? Então vamos agradecer a Deus, porque a gente tem que ter gratidão a Deus por tudo, não é? Então vamos agradecer esta manhã, o dia que vai se passar, a noite que vai chegar, não é? Vamos agradecer a Deus por tudo, porque gratidão é primordial, tá bom? Então hoje nós vamos começar a nossa aula de ortografia, tá certo? Fazendo a correção das palavras do treino ortográfico da aula anterior. A gente viu as palavras com ICE, ICE e com ICE, I-S-S-E, e hoje nós vamos corrigir. Eu disse que o ICE são os substantivos, e I-S-S-E são os verbos, tá certo? Então vamos lá começar. Primeira palavra que eu disse para vocês é a palavra MENTI-SE. MENTI-SE. Você vai verificando se você fez correto, se está errado você apaga, tá bom? E faz o correto. Próxima palavra. DOI-DICE. DOI-DICE. Depois do DICE, eu disse a palavra DIRIGI-SE. DIRIGI-SE que vem de DIRIGI. Eu dirijo, tu diriges, eu dirijo, é um verbo I-S-S-E. TARGARANICE. 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 Depois de TARGARANICE, eu disse o quê? BOBICE. Vai verificando se você fez correto, não deixa errado, hein? Depois de BOBICE, DORMICE. DORMICE é um verbo que vem da palavra DORMIR. DORMICE. Depois de DORMIR-SE, LATICE. LATICE. Eu falei também uma palavra GULODICE. Foi? GULODICE. GULODICE. Pronto. Certo? Outra palavra que eu falei foi PERALTICE. PERALTICE. Próxima palavra. DIVERTI-SE. DIVERTI-SE. Depois de DORMIR-SE, eu disse ESQUISITÍ-SE. ESQUISITÍ-SE. Depois de ESQUISITÍ-SE. SERVICE. Depois de SERVICE, eu falei que palavra? FUGIS-SE. Depois de FUGIS-SE. SAÍ-SE. Depois de SAÍ-SE, a última palavra que eu disse, porque... DESPEDIS-SE. Pronto. Essas foram as palavras que eu falei no treino ortográfico. METICE, DOIDICE, DIRIGICE, TABARANICE, BOMBICE, DORMICE, LATICE, GULODICE, PERALTICE, DIVERTI-SE, ESQUISITÍ-SE, ESQUISITÍ-SE, SERVICE, FUGIS-SE, SAÍ-SE e DESPEDIS-SE. Certo? Todas as palavras aí terminadas com I, S, S e E são verbos. São palavras que indicam ações, estados ou fenômenos da natureza. E que terminam com I, S e E são os substantivos. Não é? Palavras que dão nome aos seres, animais, objetos. Tá certo? Esse foi o nosso treino ortográfico. Então, você verifica se o seu está correto. Se não estiver correto, apaga e faz o corretinho. Tá certo? Que eu consegui verificar que teve algumas pessoas que erraram algumas palavras. Uma, duas, tá certo? Mas agora, nossa correção é a hora da gente apagar e colocar o correto. Certo? Entendido? Pronto. Então, você vai, ó. Observa aqui. Certo? Pronto. Eu vou apagar as palavras. Que é para nós podermos passarmos para o próximo conteúdo. Eu vou dizer para vocês o que vocês vão ter que fazer nesta semana. Na aula de ortografia. Certo? Na aula de ortografia. Olha só. Na aula de ortografia desta semana, vocês vão utilizar o dicionário. Pronto. Vocês irão utilizar o dicionário nesta nossa aula desta semana. Tá certo? Vocês em casa devem ter dicionário. Com certeza é para ter dicionário. Se não tem, você vai ter que pedir emprestar alguém. Vai ter que arranjar um de qualquer forma. Mas vai necessitar do dicionário para a gente poder fazer essa atividade. Tá certo? E nessa atividade, que vocês vão pesquisar o verbete. Tá certo? Eu vou colocar aqui qual é o verbete que vocês vão pesquisar. E no dicionário, todo o verbete, pessoal, depois do verbete, que é a palavrinha que você está procurando significado. Certo? Depois da palavra, vem a classe gramatical. Certo? Vem dizendo se é verbo, se é substantivo masculino, substantivo feminino, se é adjetivo, se é pronome, se é numeral. Tá certo? Você sempre identifica no dicionário as classes gramaticais logo depois do verbete. Depois que ele identifica a classe gramatical, vem os significados. Né? Existem palavras que vem só um significado. Dois, três, quatro. Dependendo da palavra. Tá certo? E por último, vem a separação silábica, que é a separação das sílabas. Certo? Então, o verbete, classe gramatical, o significado e separação silábica. Ok? Que é a atividade que vocês vão fazer hoje. Hoje vocês vão usar o dicionário. Eu vou colocar as palavras aqui no quadro que vocês vão pesquisar. Mas essa atividade vai estar também disponível na plataforma pra vocês. Tá certo? No grupo da série de vocês vai estar lá disponível. Tá bom? Quais são as classes gramaticais que vocês vão ter que procurar nesses verbetes de dicionário? Vocês vão procurar. Vocês vão procurar a classe gramatical. Tem que ter esses itens aqui, essas informações aqui que eu vou dizer pra vocês. Vai ter que ter a classe gramatical. Ou adjetivo. Ou verbo. Certo? Ou substantivo masculino. Ou substantivo feminino. Pronto. Quando você ver o verbete aqui, que você for procurar no dicionário, você vai ver qual classe gramatical dessas aqui ele pertence. Você coloca a classe gramatical, coloca o significado e por último você separa as sílabas. Certo? Vou escrever agora quais são as palavras. Bom, as palavras que você vai procurar no seu dicionário é... Primeira palavra. Gregoriano. Gregoriano. Chuleado. Lacidão. Sopitado. E realegrar. E realegrar. Pronto. Eu coloquei aqui um lado da outra, certo? O caso do espaço pra vocês poderem visualizar. Mas quando vocês forem fazer, coloquem um verbete abaixo do outro. Que é pra poder ter um espaço maior pra poder fazer isso que eu estou pedindo. Tá certo? Então, no gregoriano você vai colocar primeiro o que? A classe gramatical. Depois da classe gramatical, o que significa gregoriano. E por último você faz o que? A separação silábica. Que é a separação das sílabas da palavra gregoriano. Tá certo? Tem que ter essas três informações nessas palavras aqui que você vai procurar no dicionário. Tá bom? No dicionário vocês procurem. Tá certo? Uma, duas, três, quatro e cinco. Tá bom? Então, tenha uma atenção. Procurem bem direitinho. Você faz no seu caderno de ortografia. Ou até mesmo no seu caderno de português. Tá certo? Na matéria de português. Faz o cabeçalho bem bonitinho. Preenche bem bonitinho. Ortografia a data de hoje. E você faz essa atividade. Tá certo? Na plataforma, eu já disse. Vai estar postada a atividade. E no grupo de WhatsApp também. De vocês no quinto ano. Vai estar postada a atividade. Você pode responder na folha se você quiser. Tá bom? Imprimir e responder na folha. Mas você também tem a oportunidade, né? De responder no caderno. Tá bom? Responde no caderno. Copia no caderno. Responde e manda pra mim. Tá bom? E quando for na próxima aula. A gente faz a conversão tudo junto. Pra saber se você acertou ou não. Tá certo? Beijos. Fiquem com Deus. Qualquer coisa vocês podem me perguntar. Tá certo? Que eu estarei à disposição de vocês pra tirar qualquer dúvida.